Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros e o Universo dos Livros apresentam Treine seu cérebro para ser feliz de Doutora Teresa Albele, Doutor Stan Wank e Susan Reynolds Narrado por Sônia Schaeffer Pérez Introdução Você só quer ser feliz, certo? Claro, isso é o que todo mundo quer. Mas apenas alguns de nós conseguem levar uma vida feliz. E não são aqueles em que talvez você esteja pensando. Não são os ricos, os belos, os inteligentes ou os sortudos que parecem ter nascido felizes. As pessoas mais felizes são aquelas que treinaram seu cérebro para que as fizesse felizes. E isso é algo que todos nós podemos fazer independentemente de nossa idade, QI, renda ou circunstâncias. Nesta obra, mostraremos como você pode subordinar a força do seu cérebro para se tornar feliz e levar a vida alegre, ousada e completa com a qual sempre sonhou. O estudo do cérebro, a neurociência, vem se desenvolvendo há muitos anos e a quantidade de novas informações e descobertas na área cresce rapidamente. Muitos estudos começaram com um enfoque no detalhamento da complexidade da anatomia do cérebro, analisando seus inputs e outputs via nervos e neurônios, compreendendo o aprendizado e a memória e estudando como as coisas saem do controle quando ocorrem danos ou doenças mentais. Posteriormente, nas últimas décadas, pesquisas realizadas por diversos nomes proeminentes na comunidade neurocientífica chegaram a uma ideia transformadora. O cérebro não é um órgão rígido, que permanece inalterado ao longo de toda a vida, como acontece com o coração, fígado ou pulmões, mas é moldável, flexível, plástico. E as situações pelas quais você passa o esculpem de modo a formar uma estrutura que é unicamente sua, individual. Estudos com base nessa ideia causaram uma explosão da neurociência. No total, foram realizados mais estudos e pesquisas na área ao longo da última década do que nos 50 anos anteriores somados. Muitos pesquisadores começam a perceber o valor de se estudar como fazer as coisas funcionarem direito no cérebro, o que deu origem à neurociência afetiva, a ciência dos cérebros felizes, alegres, em bom funcionamento e aos métodos usados para mantê-los assim. Esse campo está ligado a melhorar e expandir o funcionamento do cérebro com o objetivo de tranquilizar ou contrariar problemas comportamentais e emocionais, usar a mente para aprimorar o cérebro e oferecer a qualquer indivíduo as ferramentas necessárias para criar uma vida mais feliz e plena. Este audiolivro busca explicar e resumir alguns dos estudos pioneiros no campo da neurociência e ajudar o ouvinte a usar as ideias incríveis existentes neles para mudar a forma de enxergar o cérebro, a mente e a vida. Treine seu cérebro para ser feliz também mostra como usar esses estudos e conceitos desenvolvidos por neurocientistas, médicos e psicólogos para ajudar a alcançar seus objetivos de felicidade, alegria e paz ao assumir o controle do seu cérebro e fazê-lo funcionar em seu favor. Portanto, o que você está esperando? Venha ser feliz! Tereza M. Albelli, PhD em Neurociência Capítulo 1 A felicidade está toda no seu cérebro No cérebro, e unicamente no cérebro, surgem prazeres, alegrias, riso e brincadeiras, mas também mágoas, dores e sofrimento. Hipócrates Tornar-se feliz não é ciência de ponta, é ciência do cérebro. Ela nos diz que existem muitos fatores capazes de contribuir para a sensação geral de felicidade. Antes de prosseguir, vamos fazer um balanço de onde você está no momento. Responda ao questionário do Cérebro Feliz presente no material de apoio 1.1 A felicidade antes da moderna ciência do cérebro Hipócrates estava certo, e já no século V a.C. Infelizmente, foram necessários mais de 2.500 anos para validarmos oficialmente a hipótese do pai da medicina. Nosso cérebro é a fonte das nossas emoções. Todavia, em uma era pré-científica, os seres humanos criavam mitologias, como as histórias de deuses, espíritos, bruxas e outras criaturas sobrenaturais externas, para explicar a gênese dos sentimentos, como amor, raiva e felicidade. Ao literalmente tocar os órgãos de pessoas recém-mortas, Aristóteles, 384 a 322 a.C., observou que o cérebro era muito frio, enquanto o coração ainda permanecia aquecido. Ele também tocou os cérebros de animais vivos e percebeu que eles não reagiam a todos os estímulos. Para Aristóteles, era impossível saber que o cérebro não tem receptores de toque e dor em sua superfície. Ele também percebeu que os vasos sanguíneos no cérebro humano eram muito pequenos em comparação àqueles existentes perto do coração, e assim, acreditou que o coração precisava de mais sangue para realizar algo mais complexo do que o cérebro, o qual, tendo pouquíssimo sangue quente, teria como função esfriar o corpo e regular a temperatura. Assim, Aristóteles concluiu que A principal função do cérebro seria esfriar a cabeça para que animais e humanos não sofressem superaquecimento. O coração continuava realizando funções mais complexas até o momento da morte. O sangue quente e escaldante no coração continha nossas características quentes e escaldantes, ou nossa alma. Embora Aristóteles tenha posteriormente expandido suas ideias, durante séculos, muitos humanos acreditavam que amor e felicidade cresciam ou secavam dentro das câmaras do coração que arrastava nosso pobre cérebro consigo pelo caminho. No final do século XIX, nomes como Sigmund Freud, Carl Jung e William James dedicaram suas vidas profissionais ao estudo das emoções e do comportamento. Mesmo assim, continuaram praticamente isolados em suas comunidades científicas, pois acreditavam que emoções e comportamento podiam estar ligados ao funcionamento fisiológico do cérebro humano. Infelizmente, não havia uma única evidência científica capaz de oferecer suporte às suas descobertas ou de provar ou refutar suas teorias. O que é felicidade? O que é felicidade para você? Ela é algo puramente subjetivo e intensamente pessoal. O que funciona para você pode não funcionar para outra pessoa. Fundamentalmente, a maioria das pessoas precisa que necessidades básicas, primitivas e biológicas fome, sede, abrigo, amor, sexo, etc. sejam atendidas antes de começar a pensar em felicidade. Além disso, o mais próximo que podemos chegar de uma definição de felicidade é que ela é uma sensação difusa e douradoura de bem-estar. Muitas das teorias de Freud, em particular, baseavam-se unicamente na observação comportamental. Algumas tomavam como referência observações deficientes, com base nas quais ele distorceu os resultados para provar sua hipótese de que problemas emocionais tinham sua raiz em memórias reprimidas. Apesar de questionamentos acerca de seus métodos de pesquisa, as ideias de Freud continuam universais em nossa cultura. Graças às novas tecnologias que permitem visualizar o cérebro, como a imagem por ressonância magnética, IRM, e a imagem por ressonância magnética funcional, FIRM, os neurocientistas agora contam com métodos confiáveis de investigar e estudar mais detalhadamente as ligações psicológicas aos comportamentos humanos. Sendo assim, começaram a testar antigas teorias e formular novas com base em evidências comportamentais e biológicas. O que são IRM e FIRM? IRM é uma técnica utilizada na radiologia para mostrar os tecidos moles do corpo, como os do cérebro, por meio do uso de um forte campo magnético para escanear a área do corpo que está sendo estudada. O FIRM, ou IRM funcional, mede as alterações no fluxo sanguíneo ligadas à atividade cerebral em tempo real. Usaremos esses termos ao longo do livro, uma vez que as duas técnicas já se provaram úteis para descobrir quais áreas do cérebro respondem a quais atividades e também para avaliar mudanças no cérebro. E aí vieram as drogas. Os passos recentes dados no campo da psicofarmacologia também ajudaram a entender a atividade do cérebro. Considere as seguintes descobertas. Enquanto estudavam os anti-histamínicos, pesquisadores descobriram que alguns medicamentos tinham efeito positivo sobre a psicose, o que levou ao surgimento de drogas antipsicóticas. Enquanto buscavam drogas para tratar a tuberculose, médicos descobriram que certas substâncias melhoravam o humor de seus pacientes, o que levou ao surgimento dos antidepressivos. Um médico australiano descobriu que o lítio deixava as cobaias dóceis, o que fez surgir drogas que ajudam a controlar o lado maníaco daqueles que sofrem com transtorno maníaco depressivo, mais conhecido como transtorno bipolar. Os cientistas ainda não sabem o que o lítio realmente faz para ajudar pacientes bipolares. Isso continua sendo um mistério da neurociência. Conforme essas evidências surgiam, tornava-se mais difícil se apegar aos conceitos freudianos de que, por exemplo, neuroses e psicoses eram causadas unicamente por traumas da infância, ou de que repressão e supressão de desejos sexuais são capazes de explicar as fragilidades das emoções humanas. Em vez disso, os pesquisadores abraçaram a teoria de que problemas na química do cérebro desempenham um papel importante nas disfunções mentais e emocionais. Ninguém discorda de que o ambiente também exerce um papel importante, mas o fato de a depressão, o transtorno obsessivo compulsivo, TOC e o transtorno bipolar responderem consideravelmente bem a terapias com drogas levou a grandes avanços no estudo da fisiologia do cérebro que está ligada a disfunções emocionais. O advento da felicidade como ciência A busca da felicidade como um objetivo de vida é uma ideia relativamente nova. No passado, na época em que as pessoas tinham de trabalhar dia e noite apenas para sustentarem a si mesmas e as suas famílias, não sobrava tempo para buscar a felicidade. Portanto, a felicidade era sempre um ideal e claramente identificado como um dos direitos mais básicos na Constituição. Todavia, na realidade, somente os muito abastados tinham o luxo de contar com o tempo para se preocupar com se estavam ou não felizes. Então, duas coisas aconteceram e mudaram tudo. 1. Graças à modernização e a uma economia saudável durante a década de 1960 mais pessoas começaram a ter tempo e energia de sobra ou seja, não os empenhando aos atendimentos de necessidades básicas para refletir sobre o que queriam da vida e buscar o que as tornasse mais felizes. 2. A bem-sucedida apresentação do Prozac em 1988 que tornou milhões de pessoas artificialmente felizes e, simultaneamente, as fez perceber que não estavam felizes de verdade com suas vidas. Sem tempo para a felicidade Nas gerações da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, poucas pessoas falavam sobre levar uma vida realmente feliz. Viver estava ligado a obrigações e responsabilidades com a família e o país. Esperava-se que o homem se casasse e que trabalhasse para sustentar a família. A maior parte dos homens das classes baixa e média conseguia fazer pouco além de dormir quando chegavam em casa, cansados demais para buscar qualquer coisa mais agradável. As mulheres, obviamente, estavam ocupadas cuidando da casa dos filhos e dos maridos. No pós-segunda guerra, quando muitas mulheres se uniram à força de trabalho, suas vidas livres só se tornaram mais e não menos complicadas e exigentes. O que milionários e moradores de favela têm em comum? Um estudo apontou que os multimilionários americanos davam notas por volta de 5,8, numa escala de 1 a 7, ao seu nível de felicidade. A média parece bastante alta, mas quando comparada a moradores de favela em Calcutá, que pontuaram 4,6, essas pessoas estavam a um passo acima dos sem-tetos, os quais, por sua vez, pontuaram 2,9. É possível ver que o dinheiro só é relevante até certo ponto. Os psicólogos chamaram isso de paradoxo dos camponeses felizes e dos milionários extremamente infelizes. e apontaram que esses achados indicam que o dinheiro tem um efeito correlativo, mas não causativo, quando o assunto é a felicidade. Em outras palavras, a felicidade está ligada ao dinheiro, mas o dinheiro sozinho não traz felicidade. Nação Prozac Nos anos 1950, os antidepressivos existiam, mas os médicos tinham medo de prescrevê-los. Essas drogas eram tão fortes que os suicidas as usavam de propósito ou por acidente para se matar. Até mesmo a quantidade suficiente para uma semana desses comprimidos podia ser fatal. Assim, quando o Prozac foi introduzido, sua maior atração estava no fato de ele não matar, mesmo se o indivíduo tomasse uma overdose. Ademais, o Prozac vinha com benefícios surpreendentes. Era capaz de aliviar os sintomas de uma série de doenças menores como ansiedade, hostilidade, medo, falta de autoconfiança, tensão pré-menstrual e até mesmo mágoa. Naturalmente, as massas ficaram encantadas. Tanto é que a palavra serotonina entrou para o vocabulário comum e um livro chamado Nação Prozac tornou-se um best-seller. Porém, mesmo com o humor estabilizado, muitas pessoas começaram a perceber que não eram realmente felizes. Nação Guru Nesse momento, chegou a geração do Baby Boom no mundo todo, não apenas nos Estados Unidos. Ao observar a vida de seus pais, essa geração de jovens ricos em comparação concluiu que valia a pena buscar a expansão da mente e a satisfação emocional. Antes e depois do Prozac, alguns experimentaram outros comprimidos, fumaram maconha, provaram drogas psicotrópicas como o LSD e ingeriram substâncias como peiotes e cogumelos para expandir a mente. A diferença entre neurociência e psicobiologia A neurociência é o estudo científico do sistema nervoso, incluindo o cérebro. A psicobiologia, ou psicologia fisiológica, é a aplicação de princípios biológicos, em particular os princípios da neurociência, ao estudo de processos mentais e comportamentais de animais humanos e não humanos. Quando chegou a década de 1980 e a geração do Baby Boom percebeu que sua vida não era mais simples ou feliz e que essencialmente tinha se vendido e seguido o mesmo caminho de seus pais, essas pessoas passaram a procurar a felicidade em gurus e terapeutas e criaram um novo e muito lucrativo gênero editorial, os livros de autoajuda. Somente nessa época, quando multidões de Baby Boomers insatisfeitos começavam a gritar suas insatisfações, os cientistas do campo da psicologia começaram a estudar a felicidade realmente com vigor. Como evidência, nos últimos 20 anos mais ou menos, mais de 3 mil artigos científicos sobre a felicidade foram publicados. Tornamos-nos e continuamos obcecados com a felicidade, tanto que existe uma base de dados popular na internet que compila e analisa os estudos sobre a felicidade escritos em todo o mundo. A propósito, os Estados Unidos ficaram em vigésimo lugar na escala de felicidade em 2010 com 7,4 em uma escala de 0 a 10, mas abordaremos isso mais adiante. Também existe o Journal of Happiness Studies, uma publicação científica avaliada pelos pares e dedicada a divulgar a busca de um bem-estar subjetivo por meio da ótica da ciência. Do que a ciência não dá conta? Conforme descobrimos mais sobre o cérebro humano e sobre como nossos incríveis neurônios e neurotransmissores funcionam, as evidências empíricas têm de ser sempre equilibradas com o coração, a mente, a alma humanas e o papel que elas têm em nossa busca da felicidade. nem todas as emoções negativas podem ou devem ser tratadas com drogas. A neurociência e a psicobiologia sempre terão de pesar o papel da tristeza, alegria ou dos ataques de raiva ligados a fatores ambientais ou situacionais. sem dúvida, somos uma mistura de genética, biologia, química e emoções. Mas primeiro, vamos falar sobre as origens da ciência da mente. As origens da ciência da mente. Se você se sente angustiado por algum fator externo ou interno, a dor não se deve a esse fator, mas ao peso que você dá a ele. E você tem o poder de revogá-lo a qualquer momento. Marco Aurélio descrevendo a regulação emocional há cerca de 2.100 anos. Tradicionalmente, a natureza humana, em conjunto com a natureza da mente, foi vista como não completamente herdada, mas com frequência, divinamente destinada. Indivíduos ou grupos de pessoas eram considerados por natureza, superiores ou inferiores por conta de seus pais ou pela vontade de um poder superior. Em contraste com essa doutrina, havia a ideia da tábula rasa, a folha de papel em branco. Essa ideia parece ter surgido pela primeira vez nos escritos de Aristóteles, que falava da mente como uma tábua em branco, no que é considerado o primeiro livro ocidental de psicologia, de ânima, sobre a alma. O dinheiro traz felicidade? Depende. Embora você possa imediatamente enxergar o dinheiro como uma das mais prováveis fontes de felicidade, esse nem sempre é o caso. Múltiplos estudos apontaram que ter dinheiro, além de certa soma, por volta de um rendimento anual de 50, 70 mil dólares nos Estados Unidos, não melhora os níveis de felicidade. Se uma pessoa está vivendo abaixo da linha da pobreza, ter uma renda anual capaz de elevá-la na escala econômica, mesmo que seja apenas para colocá-la na classe média, a fará mais feliz. Mas, em grande parte, porque essa nova realidade lhe permite atender às necessidades básicas, como moradia e alimentação, mais facilmente. No século XI, a teoria da tábula rasa foi levada adiante pelo filósofo islâmico Avicena, que defendia que o intelecto humano ao nascimento é como uma tábula rasa, uma potencialidade pura que é realizada por meio da educação e que o conhecimento é alcançado por meio da familiaridade empírica com objetos deste mundo, a partir dos quais o indivíduo extrai conceitos universais. A encarnação moderna dessa teoria é atribuída sobretudo ao ensaio acerca do entendimento humano, trabalho de John Locke do século XVII. Na filosofia de Locke, tábula rasa era a teoria de que a mente humana ao nascimento é uma tábua em branco, sem regras para processar dados ou armazenar fatos, e de que toda e qualquer regra de processamento é formada unicamente pelas experiências sensoriais e de vida do indivíduo. A teoria de Locke enfatizava a liberdade individual para ser autor da própria alma. Ciência moderna da mente Hoje em dia, os cientistas reconhecem que a maior parte do cérebro é, de fato, pré-programada e pré-organizada de modo a processar estímulos sensoriais, controle motor e emoções. Por exemplo, em todos os seres humanos, o lobo ocipital, localizado na parte de trás do cérebro, analisa e processa a recepção de informações visuais e essa função não muda de uma pessoa para outra. Contudo, essas partes pré-programadas do cérebro podem aprender e redefinir suas habilidades de realizar as tarefas para as quais foram idealmente criadas. Por exemplo, Steven Pinker, professor de psicologia em Harvard, defende que, embora o cérebro seja programado para processar facilmente a língua falada, ele não é programado para aprender a ler e a escrever e um humano em geral não aprende essas atividades espontaneamente. Todavia, as pessoas podem aprender a ler e a escrever treinando e ensinando partes da mente que são voltadas ao discurso, a associarem símbolos críticos e sons falados. Seu cérebro pode ser treinado desde quando você é muito novo para fazer coisas incríveis. Assim parece que Aristóteles, Avicenna e John Locke em parte estavam certos. No nascimento, seu cérebro é parcialmente uma tábua em branco, mas não totalmente. Diferentes partes de nosso cérebro não são de fato criadas para processar tipos específicos de informações. Porém, como, quando e por que seu cérebro faz isso depende unicamente de você? A forma de ver o mundo à sua volta e as associações que você cria estão totalmente dentro da sua habilidade de se moldar e controlar. Como exatamente esse aprendizado de toda uma vida acontece no cérebro é um dos assuntos mais interessantes que a neurociência explora. Avanços na ciência do cérebro Até recentemente os cientistas acreditavam que o cérebro humano e suas estruturas eram formados durante a gestação e a primeira infância e permaneciam basicamente inalterados durante toda a infância. Você teria certo número de neurônios em uma estrutura cerebral específica e embora o número pudesse variar entre as pessoas quando concluía o desenrolar da infância você estava moldado. Suas ligações já estavam feitas e o período de aprendizado e crescimento do cérebro havia chegado ao fim. Na última década entretanto pesquisadores encontraram evidências significativas de que as coisas não funcionam assim e que existe algo chamado neuroplasticidade que nos acompanha por toda a vida. o que é neuroplasticidade? É importante apontar que os neurocientistas usam a palavra plástico de forma diferente da qual você talvez esteja acostumado. Na neurociência plasticidade significa que um material tem a capacidade de mudar de ser moldado em diferentes formas. Assim a neuroplasticidade é a capacidade do seu cérebro de alterar a estrutura física de reparar regiões comprometidas de criar novos neurônios e se livrar de antigos de mudar as regiões que realizam uma tarefa e fazê-las assumir uma nova atividade de mudar o circuito que liga os neurônios nas redes que nos permitem lembrar sentir sofrer pensar imaginar e sonhar. Como a neuroplasticidade funciona no cérebro? Aqui está uma lista breve de que os cientistas acreditam que o cérebro seja capaz de alcançar continuamente ao longo da vida e tudo graças à neuroplasticidade. 1. Pode reativar circuitos há muito tempo adormecidos. A expressão como andar de bicicleta é muito verdadeira quando estamos falando do seu cérebro. Com frequência, você não se esquece totalmente de uma habilidade que aprendeu, muito embora talvez precise de um breve período de treino para reavivar os neurônios ligados a essa atividade. 2. Pode criar novos circuitos. Por exemplo, os neurônios no seu nariz responsáveis pelo olfato são substituídos por outros a cada poucas semanas e novos neurônios são criados também em outras partes do seu cérebro. Ademais, quando você precisa aprender uma coisa nova, seu cérebro pode fortalecer conexões neuronais existentes e criar novas sinapses que lhe permitam maximizar novas habilidades. 3. Pode religar os circuitos. Partes do seu cérebro que antes eram usadas para um propósito podem ser redirecionadas para outros. Isso costuma acontecer com vítimas de derrame que reaprendem a usar um membro ou a falar depois que alguns neurônios foram destruídos. 4. Pode tranquilizar circuitos e conexões anômalas, como aquelas que levam à depressão, ao estresse pós-traumático, ao transtorno obsessivo-compulsivo, a fobias e assim por diante. Algumas partes do seu cérebro são capazes de exercer controle sobre outras e mudar as formas de afetar seu humor, sua tomada de decisão e seus processos de pensamento. Como a neuroplasticidade faz de você uma pessoa mais feliz? Graças à neuroplasticidade do seu cérebro, você pode treiná-lo para ser feliz, independentemente da sua idade. Aqui estão os motivos. 1. As ações que você toma podem literalmente expandir ou contrair regiões diferentes do cérebro estimulando ou comprimindo os circuitos. Por exemplo, se você se preocupa demais, está ativando certos tipos de caminhos por conta desse hábito. Porém, pode aprender a retreinar seu cérebro para que ele acalme esses caminhos, fortaleça outros e assim não siga a toda velocidade no caminho da preocupação. 2. Quanto mais coisas você pede ao cérebro que faça, mais espaço ele reserva para lidar com as novas tarefas, frequentemente diminuindo ou redefinindo o espaço que abriga sua capacidade de realizar tarefas raramente usadas. Por exemplo, se você costuma ter uma onda de melancolia quando enfrenta problemas, seu cérebro vai seguir com esse hábito. Porém, se instruí-lo a propor soluções criativas aos problemas, será capaz de desativar os caminhos da melancolia, tornando-os menos utilizados e menores, abrindo espaço e aumentando o uso da criatividade. Novas tecnologias de neuroimagem mostraram que a percepção consciente ativa as mesmas áreas do cérebro que a imaginação. Na realidade, você é capaz de neutralizar os efeitos de longo prazo de memórias dolorosas ao reescrever ou, mais corretamente, religar o passado que vive dentro do seu cérebro. 4. Em geral, seu cérebro é incapaz de distinguir uma experiência registrada e uma fantasia interna. Se programar sua mente com imagens suas, sendo feliz e dedicar tempo e esforço suficientes visualizando-as, seu cérebro vai vê-las como algo que realmente aconteceu e associará a felicidade a elas. Em outras palavras, aquilo que você pedir ao seu cérebro, empregando atenção, foco, prática e reforço, ele vai lutar para fazer. Essa é uma ferramenta que você pode usar da forma como julgar adequada. Quanto mais frequentemente pedir ao cérebro que tenha pensamentos felizes, mais ele vai responder forjando novos circuitos neuronais ou apelando aos já existentes para torná-lo feliz ou enfraquecendo conexões neuronais que afastam seus pensamentos felizes. O que o seu FIRM diz sobre você? O que você faz, vê, sente e pensa é espelhado no tamanho das regiões cerebrais respectivas e na força das conexões que seu cérebro forma. Embora possa parecer um pouco assustador, já é totalmente concebível que um neurocientista habilidoso veja uma imagem de FIRM e determine com certo grau de acerto quais são os seus talentos, quais são seus problemas de pensamento, comportamento ou emocionais e o que você passou até agora na vida. Esqueça as impressões digitais e as amostras de DNA. Agora, temos imagens do cérebro que revelam muito mais do que poderíamos querer que outra pessoa saiba ou talvez mais do que nós mesmos queiramos saber. Parabéns! Você está quase pronto para treinar seu cérebro para enterrar os pensamentos depressivos e inférteis e os hábitos que o arrastam e seu cérebro para baixo para então começar a nutrir e reforçar pensamentos produtivos e alegres e atividades que recarreguem as baterias da felicidade. Aqui está a beleza de tudo isso. Ao usar seus pensamentos e escolher certas atividades, você cria as bases para uma reestruturação cerebral que fará de você um ser mais feliz e mais rico e mais bonito. Mas esse é outro assunto. Avanços nos processos de pensamento Fortalecer sistemas neurais não é fundamentalmente diferente de fortalecer certos grupos musculares por meio de exercícios físicos. É basicamente substituir certos hábitos da mente por outros hábitos. Richard Davidson, PHD É ainda mais animador perceber que os avanços recentes na neurociência também mostraram que o cérebro pode se remoldar e formar novas sinapses puramente com base em pensamentos. Sua forma de pensar é importante, mas seus pensamentos podem ir além disso, podem criar novas realidades. Parece que os gurus New Age e seus seguidores estavam basicamente certos. agora há evidências científicas de que se você visualizar uma coisa com a intensidade e a frequência necessárias, ela pode se tornar realidade. Você pode ter pensamentos que remoldam um cérebro e embora atividades ou influências exteriores frequentemente ajudem ao estimular o processo, nada disso é obrigatório. se você tiver os pensamentos necessários e assim treinar seu cérebro para agir de uma forma diferente, forçando-o deliberadamente a fazer isso e depois reforçar essa nova forma de pensar, o cérebro pode se transformar bem como seu funcionamento para estar alinhado com seus pensamentos. As implicações dessas descobertas são impressionantes. Agora, não fica apenas claro que algumas doenças mentais e emoções são resultado de uma neuroquímica problemática que muitas vezes pode ser modificada e ou modulada por meio de terapias com drogas ou por estímulo de novas conexões no cérebro, mas também que os pensamentos por si só têm a capacidade de alterar conexões neuronais de um jeito capaz de auxiliar na recuperação de doenças mentais como depressão, transtorno bipolar, fobias, estresse pós-traumático e transtorno obsessivo compulsivo. Mesmo os sociopatas que costumam ser vistos como irremediavelmente desfuncionais podem ser capazes de reprogramar o cérebro para sentir compaixão suficiente e modular seu comportamento anômalo e antissocial. O que significa tudo isso? Significa que aquilo que você pensa, faz e diz importa e que afeta quem você é exteriormente, internamente e no seu cérebro. Acima de tudo, significa que você pode retreinar o cérebro para ser mais produtivo, mais resiliente e mais feliz. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.